Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer uma inspiração aqui de parzinho. Eu não tenho esse modelinho aqui do meio ainda no canal, mas resolvi trazer aqui como opção assim, ó, de parzinho. Ele no amor, achei super fofo. Aqui embaixo tem aquele passo a passo que parece com o catavento, ele muda pouquinha coisa, mas que fica muito delicado. Olha só! Eu fiz o primeiro e já resolvi fazer o segundo aqui como opção de parzinho. Espero que vocês iam gostar, porque eu vou fazer bastante parzinho nesse modelinho aqui. Se você gostou desse modelinho aqui, deixa aí o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, vamos usar aqui a fita número 5, ó, de gorgorão, tá? Aqui, para o lacinho base, que vai ser o amora, vai ser 4 pedaços com 18 centímetros. Tá aqui já os 4 pedaços. E 26 centímetros, gente, olha só. Vai ser para o lacinho catavento, certo? E aqui, 4 pedaços, na verdade, 4 não, 8 pedaços, porque eu tô usando fita dupla aqui, com 9 centímetros, tá? Esse aqui eu vou reservar, vai ser o último a fazer. Esse aqui eu já trouxe uma parte pronta para adiantar o vídeo, ó. E a outra parte vamos estar fazendo aqui. Aqui o lacinho amora, vamos começar assim, marcando o meio da fita. Gente, aqui eu tô usando duas fitas, tá? E selei as pontinhas com o isqueiro, certo? Às vezes as meninas têm dificuldade em perguntas iniciantes, tá? Ó, vamos começar aqui marcando o meio com o alfinete. No outro também. Feita a marcação, deixa eu só arrumar aqui que ficou torto. Ó, feito essa marcação aqui, vamos começar. Pego a fitinha assim, faço isso aqui, vou colocar o meu lado direito em cima, do esquerdo assim. Vou deixar aqui aproximadamente um centímetro. Ó, um centímetro aproximadamente. Aqui eu posso colocar um... Pico de pato. Trago essa ponta aqui que tá o alfinete até onde tá o bico de pato. E vamos passar aqui por dentro. Ó, tá assim? Vamos passar aqui, ó. Por dentro e fica aqui em cima. Prontinho. Aqui a gente vai só centralizar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente centraliza aqui no meio, mais ou menos, tá vendo? Dá onde tá passando as fitinhas. Dá pra você ter mais ou menos noção por essa rampazinha. Aqui fica tipo um... Uma partezinha aqui levantada. Então, dá pra você ter mais ou menos noção, tá? Pronto. Depois que fez isso, organizou tudo. Prende novamente. Eu gosto de prender os dois lados pra não fugir nenhuma parte, tá? Não escapar. Pronto. Foi feito um já. Esse aqui da mesma forma. Faz isso. Agora, eu vou colocar o meu lado esquerdo em cima do direito. E vamos deixar aqui também um centímetro. Deixa eu ver aqui, assim, aproximadamente. Pronto. Aqui eu vou colocar alfinete pra vocês terem mais uma visão melhor, tá? Ó. Vou colocar só um aqui, bem no meio. Prendendo aqui as partes. Agora, eu pego essa parte aqui e levo até o tal alfinete aqui preso. Ó. Assim. Essa parte aqui que tá embaixo, eu trago para cima. Passo aqui, ó. Trago aqui para cima. Viro aqui e vamos centralizar aqui. Tá, ó. Tá vendo que tem essa partecinha que tá passando aqui? Aqui a gente centraliza mais ou menos aqui no meio. Porque o tal alfinete aqui de baixo é o meio do lacinho, tá? Como eu falei, dá pra vocês terem noção por essas partecinhas aqui, ó. Pronto. Centralizado. Então, vamos prender aqui de um lado. Prende aqui do outro. Aqui já dá pra tirar isso aqui de cima. E temos aqui as duas partes prontas. Vamos agora fazer o alinhavo. Aqui para o alinhavo vão ser seis pontinhos, tá? Ó. Começo aqui, bem onde tem a partezinha mais alta. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Já vou subir, o que é? Seis. Tiro. Arruma aqui a linha que tá dando diferença. Vou cortar já esse excesso. Ó. Fica assim. Volta a agulha e finalizo o outro lado. Dá mais outro nó. Ó. Prontinho. Arruma aqui. Tem pouquinha coisa para arrumar, ó. E fica assim. Aí o outro, a outra parte a gente alinhava da mesma forma, com seis pontinhos. Prontinho. Prontinho. Temos aqui as duas partes prontas, ó. Agora vamos aqui unir com cola quente. Vou segurar aqui um pouco, para aguardar secar. Olha só, sequinho já. Tá muito fofinho. Embaixo fica assim, ó. Em cima fica assim. Agora aqui, aquele pedacinho de vinte e seis centímetros. Vamos fazer aqui o lacinho base, que vai ficar abaixo desse do... Do... Do Amora, tá? Eu pego uma pontinha, ó. Levo pra lá e a outra trago pra cá, assim. Eu preciso que essa pontinha fique desse lado, porque eu já fiz o lado esquerdo. Pontinha aqui, tá? Ó. Então, preciso fazer agora o meu lado direito. Certo? É só isso. Levar uma pontinha pra lá e a outra pra cá. Tá vendo? Por cima e por baixo. Já fiz várias vezes esse modelinho aqui no canal. Então, ele é bem fácil de fazer. Ele parece muito com o catavento. Aqui nas pontinhas eu vou deixar um centímetro e meio para cada pontinha. Puxo aqui um pouco. Desse lado aqui também. Desse aqui eu puxo mais um pouquinho, assim, porque tá passando. Pronto. É aproximadamente, tá? Aqui eu coloco o alfinete aqui, faço a marcação no meio com o isqueiro. Pronto. Ó. Dobro. E acho aqui o meio. Ó. Dobro certinho e faço aqui a marcação. Passo o isqueiro. Porque isso aqui vai facilitar na hora do alinhavo, tá? Prontinho. Agora, vamos fazer o alinhavo. Aqui no alinhavo, vamos já seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E seis. Três voltinhas. Então, arremata aqui. Três. 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 Pronto. Aqui eu já faço as pontinhas. Ó. Faço assim, deixa eu virar assim, pra ser melhor me basear ali pelo tamanho. Pronto. Seguro. E desse lado aqui da mesma forma. Prontinho, ó. Arruma aqui. E vamos agora colar a base no amora, né? Ó. Passei cola. Aí vamos aqui centralizar aqui, certinho. E vou esperar aqui secar um pouco, tá? Pronto. Pronto, olha só, sequinho. Aí eu vou deixar aqui agora, ó, base sequinha. Vamos deixar aqui agora e vamos fazer o lacinho coração, né? Que é o cinco coração. Temos um pronto aqui. E vamos começar por esse daqui. Esse aqui eu vou começar deixando o branco, o branco para cima. Porque a cor que eu quero que você destaque é o amarelo, tá? Eu quero que fique dessa forma aqui. Aqui eu vou dobrar o meio, ó. Faço a marcação, vou colocar aqui um alfinete. Mesma coisa com o outro pedaço. Dobra aqui no meio. Faço bem a marcação e vou colocar um alfinete também aqui, ó. Pronto. Deixa o branco aqui para cima. Faço isso aqui, ó. Dobra a fitinha assim, formando o lado do triângulo. Deixa aqui bem certinho aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Ó. Aqui tem que ter bastante cuidado para... É porque a fita é pequenininha, né? Bem fina. E o lacinho menor ainda. Então, na hora de colocar o alfinete, tem que ter bastante cuidado. Vou colocar assim de lado para ver se fica melhor. Deixa eu pegar outro alfinete. Esse aqui não está ajudando, não. Pronto. Arrumadinho. Ó. Tem que estar assim, é bem arrumadinho aqui. Faço a mesma coisa com esse daqui. Dobro. Ó. Deixa eu só ver aqui, porque está dando um pouquinho de diferença. Então... Tem que estar bem certinho. Pronto. Ó. Mesma coisa. Dobro. Pontinha. Coloco um alfinete. Pronto. Coloco o alfinete. Viro para esse lado aqui. Ó. Pega... Pega essa pontinha aqui e trago assim para baixo. Ó. Renta o alfinete e outra pontinha da mesma forma para baixo. Renta o alfinete. Pronto. Depois que eu fiz isso, dobra aqui, ó. Tá? Dobro assim no meio. Organizo, porque forma um biquinho aqui, ó. Arrumo bem. Uma pontinha eu levo até o biquinho. E a outra pontinha da mesma forma aqui do outro lado, ó. Até o biquinho. Fica assim. Aqui eu já posso tirar os alfinetes, ó. Para melhor organizar. E esse também. Deixo aqui arrumadinho. E vou colocar aqui um bico de pato. Pronto. Prendi. Do mesmo jeito esse aqui, gente. Dobra aqui a pontinha. Pronto. Do outro lado da mesma forma. Viro, ó. Viro aqui para o outro lado. Trago uma pontinha assim, entre o alfinete e para baixo. E a outra da mesma forma, para baixo. Pronto. Olha só como fica. Teto da casa. Dobra aqui. Vem por cima da fita. Olha só. E fica assim, tá vendo, ó. Aí, trago uma pontinha até o biquinho. E a outra pontinha até o biquinho. Quando você vai dobrar, você vê que tá tudo torto. Mas é assim mesmo. É por causa dos alfinetes e o lacinho é bem pequenininho. Ó. Já dá para tirar. Já vai arrumando aqui as pontinhas. E tira esse outro aqui também. Já facilita aqui para organizar. Ó. Aí, aqui, vamos colocar um beco de pato. Na hora de dar os pontinhos, a gente consegue organizar ainda, tá? Ó. Temos aqui as duas partes prontas. Agora, vamos aqui fazer o alinhavo. Na verdade, alinhavo não. Os pontinhos, né? Ó. Organizo aqui. E vou passar aqui a agulha. Para prender essas pontinhas aqui, ó. Pronto. Aqui, eu vou tirar um pouquinho só da pontinha. Só para ficar tudo retinho aqui. Pouquinha coisa, tá, gente? Quase nem terei. Só para ficar organizado retinho, ó. Aí, vem aqui a sela. Ó. E dá continuidade. Mesma coisa com esse. Ó. Arruma. Passo aqui a agulha. Já dei também a pontinha. Bem pouquinha coisa. Pronto. Segura aqui e volta a agulha para finalizar lá do outro lado, tá? Ó. Dou dois nozinhos aqui do lado. Prontinho. Aqui arruma. Pouquinha coisa, só para arrumar. E vamos agora unir as duas partes aqui com cola quente, que já está... Os dois aqui estão prontos. Pronto. 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 Segura aqui um pouquinho e aguarde secar, tá? Opa. Tô fechando. Pronto. Olha só. Sequinho. Agora, vamos colar aqui no Amora. Aqui, você já vem e dá uma olhadinha como é que fica antes de colar, ó. Tá vendo? Ó. Aí, vem com a cola. Lembrando, gente, que eu esqueci de falar, tá? Ó. Eu uso essa partezinha que vem por cima, assim, para baixo. Então, aqui, na hora de colar a pontinha, tem que ter atenção, ó. Porque eu preciso da pontinha do lado direito. E essa parte aqui do Amora, ó. Que vem por cima, assim, para baixo, tá? Então, tem que colar assim. Se for o lado esquerdo, da mesma forma. A pontinha para o lado esquerdo e a partezinha para baixo, certo? Aí, aqui, ó. Passo cola aqui no meio e centralizo aqui, ó. Segura aqui um pouquinho. Deixa bem no meio, tá? Segura aqui um pouquinho para aguardar secar. Pronto. Olha só. Sequinho. Agora, aqui, vamos para a parte do bico de pato. Que eu vou usar esse aqui de 5 centímetros de duas garras, ó. Tá? Vou passar aqui a cola. E colocar aqui para o meu lado direito. Aqui também preciso aguardar um pouco para secar. Mas aí, ó. Vou usar a fita número 2 para o acabamento. Tá? É... Só esperar aqui um pouquinho. E aqui, ó. Lado direito. Que é o lacinho que eu preciso para o lado direito. E aqui, vamos para a parte do acabamento, já, ó. Ver se está sequinho. Centralizo aqui, ó. E aqui, vamos já duas voltinhas, certo? E aqui, vamos já duas voltinhas, certo? E aqui, vamos lá. E aqui, vamos lá. E aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto. Par de baixo. Par de baixo fica assim. Aqui, bico de par para o meu lado direito. Aqui tem pouquinha coisa agora para organizar. Aqui é só colocar o jeito aqui, ó. Abrir assim. Tá vendo? É para organizar o lacinho aqui de dentro. E ele fica assim, gente, ó. Fofinho, fofinho. Tá vendo? Ó, que lindinho que fica. Fica aqui, ó. Né? Fica aqui o parzinho fofo demais. Esse laço, ele mede aproximadamente sete centímetros. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Com a base, ó. Sete centímetros aproximadamente. Tá, ó? Passa um pouquinho só de sete. Se contar com a pontinha aqui, ó. Tá solto completo. Mas, olha só, gente. Que fofinho que fica esse parzinho. Eu não tenho ainda esse modelo aqui de dentro no canal. Então, resolvi trazer aqui. Espero que vocês tenham gostar de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa aí o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.